E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de King Legs, King Peas no canal É gente, King Legs, King Peas no canal E ainda está valendo o sorteio aí gente, está valendo aí o sorteio sensacionalmente de como ganhar frutas Vocês sabem que no jogo tem 40 frutas aí no jogo Você pode escolher qualquer uma fruta só para você participar, é muito fácil Então tem 40 frutas no jogo, você pode escolher qualquer uma dessas 40 Pode escolher a melhor aí do jogo que eu vou estar doando para vocês É simples para você estar participando do sorteio Coloquei hashtag eu quero e o seu nick do Roblox Hashtag eu quero e o seu nick do Roblox Vou estar sorteando no próximo vídeo de King Legs, King Peas no canal, beleza? Então, vocês sabem, eu estou level 2146 O level máximo do jogo é 4400 Mas, o que isso quer dizer Marcos Drummond? Quer dizer que para você estar conseguindo aí ganhar qualquer fruta do jogo Qualquer fruta mesmo, é só colocar a hashtag eu quero mais seu link do Roblox Para me estar sorteando aí para vocês as melhores frutas aí do jogo, gente É, é do jogo mesmo, é do jogo aqui que vocês podem estar sorteando Está vendo, OP1, OP10, está vendo, vocês precisam comprar aqui Porque o valor, chave de cobro, o valor é 25k, total 250k E aí o valor, você pode comprar 10 de 10, 10 de 9 minutos E aí vai sucessivamente, ó Comum, pouco raro, ou pouco comum, raro, épico e lendário 0,0,0, não, 0,05% Então, como está vendo, ó Comprar, vamos lá, comprar, 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 está vendo, ó A árvore passiva apareceu, o objetivo da chave cobra Agora eu tenho 12, se eu quiser OP10, eu posso abrir 10 Tentar comprar, mas aí, como eu falei para vocês Vou estar trazendo todos os códigos ativos hoje Neste vídeo para vocês, para você ganhar muitas gemas E ficar super top de gemas Você me pergunta, Marcos, para que serve as gemas? Serve para tudo, gente, ó The rate, está vendo, ó Eu estou com essa fruta aqui, por quê? A Sandy, né? A Sandy Fruit, está vendo? É fruta aérea, é... Coma, declínio, pronto Vamos clicar aqui de novo, para mostrar para vocês Ó, é... Peraí, declínio de novo Aqui, ó Peraí, vamos interagir Peraí, vamos sair daqui, declínio Pronto Aqui, ó, está vendo? A bomba Então, a fruta bomba Aceitar Está vendo? Eu tenho 12 252 de gemas E aqui, como eu falei, ó Você pode clicar aqui, ó 250K Como eu não tenho 250K Eu só tenho 25 751 Ó, 100K Quer dizer que eu acho que não pode mais Vamos só clicar aqui Pronto, comprar Ó, 676 É... Agora eu não... Ó, eu posso comprar mais duas Ok Comprado Ou pode comprar mais duas Ok Comprar Ó, não pode Então, mais uma Pronto, falha Quer dizer que o... O máximo, né? É 0 de 10 estoques E aqui é simples Está vendo as gemas? Então, é o seguinte, gente Para usar os códigos é simples, é fácil e rápido Você clica aqui Ó, está vendo? Loja Sale Aqui onde tem vocês Pode comprar fumaça Armazenada É... Fruta permanente A fruta será armazenada 2500 Essas frutas serão tudo armazenada Mas, para usar os códigos é clicar em configurações Chegou em configurações Está vendo que não vai mais Mudou Agora É... Está vendo? Configurações saiu Está vendo? Habilitar Equest Battle Pass Game Pass Tripulação Inventário Status E loja Eu acho que era em loja Vamos lá Aqui, ó Loja Você desce até o final Está vendo? Chegou em loja Desce até o final E coloca os códigos aqui Está vendo? Ó Esses códigos Você vai clicar em inserir código Bem aqui Beleza? Então, vamos para os códigos A partir de agora Esse código Eu vou dizer para vocês Para você não clicar em resgatar Porque esse código Owner Meteor Ele vai resetar seu status Tipo, por exemplo Meu status está aqui, ó Level Fruta 4300 Saúde 2138 Melen 0 E espada 0 Então, quer dizer o que? Se eu clicar aqui na loja E clicar Owner Meteor Vai resetar meu status Coloca tudo maiúsculo, ó O O W N E R M E T E E O R Tudo só letrando aí para você Owner Meteor Beleza? Vai resetar seu status Mais um código Código bom e interessante de vocês usar São esse aqui, ó Welcomer E aí duas vezes mais XP Dá para vocês evoluir Aí, beleza? Galerinha está querendo me matar Onde? Bota o código Please, fruit Onde colocar o código Foi igual eu Clico na loja Desce até o final E coloca o código aí Welcom Welcom To King Legacy Para vocês aí Para vocês Maiúsculo Tudo maiúsculo aí para vocês Beleza? Mais um código Vamos só colocar os códigos Que estão funcionando perfeitamente Coloca o código, ó Play Play, ó Play King Legacy For 10 gemas Já diz tudo É 10 gemas Então Play Play King Legacy For 10 gemas 10 gemas aí Para você estar conseguindo Aí Eu estou com 252 gemas Então Colocou esse código Colocou esse código Você vai ganhar Aí Eu estou com a fruta Leopard, né? Então Play King Legacy For 10 gemas Se eu clicar aqui no meu inventário Tá vendo? Aqui, ó Lança Polo Katana Tashi blade Lâmina de tubarão Acessórios Materiais Eu tenho aqui Muitas coisas Frutas Eu tenho uma fruta Barreira Amor Sombra Girar Humano Aqui essas frutas Aqui, ó Estou vendo? É São um pouco Comum Tipo essa comum aqui, ó Essa comum aqui Eu vou tirar depois Play King Legacy For 10 gemas Mais um código Mais um código Aí pra vocês Mais um código Funcionando Free Start Reset Free Start Reset Já existe tudo também Esse código vai resetar Seu status Free Start Reset Free Start Reset Mais um código de reset Aí pra vocês Beleza? Clicou Usou Tudo maiúsculo Pra vocês Como eu falei pra vocês Colocou tudo maiúsculo Vai estar resetando Seu status Pra você estar Se você, claro Que ele colocar na fruta Que ele colocar Tipo na espada Ou num melem mesmo Pode estar Resetando seu status Beleza? Então vamos lá Mais um código Mais um código Pra vocês Esse código Update 6 Não está funcionando mais Update 6 Então vamos lá Tentar mais outro Vamos mais outro código Deixa eu ver Aí, ó Esse código Dolce Dolce Wack Neg É Meu inglês é sensacionalmente Muito bom, né? Dolce A A Kineg É É Do jeito aí Que tá aí Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc Do seu computador Aí Do seu Do seu tablet Aí Beleza? Dolce Dolce H A Wack Neg Beleza? Vai te dar 10 Vai te dar 10 É Chavinha aí Pra você estar Tentando pegar As melhores Tudo Tá Beleza? Vamos mais um código Vamos mais um código Pra vocês Vamos lá Coloca mais um código Peudiz 10k Peudiz 10k Vai te dar 10 gemas Então Peudiz Eu acho que é um youtuber Certeza Então siga Arroba Play King Legacy No Twitter X Para dar código Que era Twitter Agora é X Eles mudaram Porque aí Ela teve um novo dono Então Peudiz 10k Você vai ganhar Simplesmente Vai ganhar Necessariamente 10 gemas Aí Eu tô com 252 gemas É gente Eu cliquei aqui Nenhum código Aqui É 2M Forever É 2M Fav Esse código Vai resetar Seu status Esse código ainda está funcionando Eu achei que não estaria E aí E aí Eu cliquei Resgatar E meu status Resetou Aqui Tá vendo Quer dizer Eu tenho mais um Hayfood Que eu posso resetar Meu status Se eu quiser Aí No jogo Tá vendo Fruta Normal Eu tenho um Hayfood De 1.0.1 E aqui Eu posso resetar Meu status A hora Que eu quiser Minha raça É anjo Então Quer dizer Se você usar esse código Você vai ganhar 1 Reset Status Então Vai ficar Gravado E salvo Lá Num jogo Aí pra vocês Beleza Mais um código Mais um código Código Último código Pra vocês Esse código Vai te dar 100k de cash 576k de cash Eu tô com 576.79 Quatro 576,9 576,794k De dinheiro E agora Como eu falei Pra vocês Eu vou tentar Evoluir o máximo Que é 1.4400 De level Pra estar Trazendo Muitas novidades Aí Do King Legs King Priest No canal Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo top De King Legs King Priest E Valeu E aí E aí E aí E aí E aí